Governador Valadares realiza nessa quarta-feira um encontro de representantes de várias cidades da região com o vice-governador de Minas, Paulo Brant, do PSDB. A repórter Vivian Dias esteve na prefeitura, local onde o evento é realizado e traz os detalhes da vinda do vice-governador aqui, Vivian, por favor. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, o vice-governador do estado de Minas Gerais, Paulo Brant, ele participa de um encontro na cidade de Governador Valadares que reúne representantes de várias cidades, vários prefeitos. E quem vai falar com a gente neste momento é o prefeito André Merlo, ele já está aqui ao nosso lado. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Começa falando sobre a importância da presença dele aqui. É muito importante a presença do vice-governador, que é o estado vindo ao leste de Minas, principalmente em Valadares, a cidade polo aqui. A gente agradece muito ao vice-governador Paulo Brant, que é um gestor, sua origem é da iniciativa privada, assim como eu, né? Então ele se preocupa muito com o desenvolvimento regional e a gente troca muita ideia. E ele vem ouvir também as demandas nossas aqui, a gente vai apresentar para ele uma demanda na área da saúde. Enfim, ele vai ouvir as demandas dos outros prefeitos também para estar planejando o melhor estado e até levando ao governador Zema as nossas demandas para que essa proximidade com os municípios e estados sempre permaneça, porque é muito importante. Então agradeço muito a presença do vice-governador Paulo Brant. Para o governador Valadares, qual que é a principal demanda? Nós vamos falar da saúde, vamos falar da questão da enchente também, que a gente tem um pleito aí da dragagem do rio, o estado está junto com a gente, e entre outros assuntos, e também do desenvolvimento. Nós temos um plano que se chama Acelera Valadares, que após agora a inclusão de Valadares e região na área da Sudene, esse plano vai ser acelerado realmente e a gente depende muito do estado. Ok, muito obrigada André pela participação aqui no Balanço Geral. Quem também está aqui ao meu lado é o vice-governador Paulo Brant. Paulo, seja bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde. Começa falando para a gente o que vai ser abordado nesta reunião com os prefeitos. A ideia é ter uma conversa, um diálogo geral sobre os problemas na área da saúde, na área da segurança pública e na área do desenvolvimento particularmente. Eu, durante quase 10 anos, fui presidente da Senibra e vinha muito a Valadares e várias vezes a gente tentou criar movimento no sentido de fazer com que o potencial de Valadares se reflita em investimentos e geração de empregos. Eu acho que agora a entrada da Sudene, é claro que não é um remédio milagroso, mas eu acho que é uma pitada que vai acelerar e essa é a intenção do prefeito André, que tem essa visão de que o desenvolvimento econômico é fundamental para gerar emprego para a população. Infelizmente, a pandemia nos impediu muito de fazer isso que a gente está fazendo agora mais, que é de ir aos locais, conversar com os prefeitos, escutar os prefeitos, as lideranças, porque isso é obrigação do governo. Não tem como governar sem fazer isso. O senhor está satisfeito com o trabalho que vem realizando? Eu acho que dentro do possível é um governo que faz o possível, é um governo de bem, um governo bem intencionado, que tenta fazer as coisas certas. E como às vezes acerta, às vezes erra, isso faz parte, toda obra humana é assim. Mas é um governo de bem, um governo bem intencionado e que quer fazer o melhor. Paulo Brant, agora, aproveitando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar sobre as greves que está tendo na área da saúde, da segurança, do Estado. O que vai ser feito com relação a isso? Como é que está a situação? Isso faz parte da democracia. Enquanto os movimentos forem pacíficos, ordeiros, como tem sido, isso faz parte do processo democrático. O governo vai escutar, vai dialogar e são reivindicações legítimas. Isso faz parte do processo democrático. Isso não é uma coisa patológica. Isso é da democracia, é da essência da democracia, movimentos reivindicatórios, desde que sejam ordeiros e pacíficos, como tem sido. Vai tentar chegar a um acordo? Claro, claro, não há outro caminho. Democracia é o regime do diálogo. Não tem como fugir do diálogo. Ok, muito obrigada pela participação no Balanço Geral. Nico, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian. Obrigado também ao vice-governador de Minas, Paulo Brant e também ao prefeito André Melo, né, por ter nos atendido aí carinhosamente. Obrigado. Manter a nossa audiência sempre informada.